Pra você que vive num corre-corre, que acha que o dia poderia ter 48 horas, não pode perder as dicas da consultora Cristine Mendonça. Olá! Na semana passada nós falamos sobre etiqueta profissional. E um dos diferenciais que mencionamos foi a pontualidade. Muitas vezes o que atrapalha a nossa pontualidade é o excesso de atividades que a gente tem. Então hoje o tema que nós vamos tratar pode ajudar também na sua pontualidade. É a gestão e a administração do tempo. Como está o seu tempo hoje? Você se sente assoberbado, muito cheio de coisa pra fazer? Fala que tem sempre muito mais atividades do que horas tem o seu dia? Então é hora de repensar a sua organização pessoal. Hoje o nosso principal patrimônio é o nosso tempo. Quais são então as principais causas da nossa falta de tempo? Primeiro de tudo, planejamento. A falta do planejamento, da gente pensar o nosso dia, como vai ser o dia de hoje, quais são as atividades que eu tenho que fazer, é o primeiro ponto que impacta em como vai ser a administração do nosso tempo. O segundo ponto é falta de informações eficientes. Quando um chefe vai delegar uma atividade pra um funcionário, por exemplo, se ele não passa pra ele todas as informações que ele precisa pra desenvolver aquela tarefa, aquela atividade, ele certamente vai gastar muito mais tempo pra desenvolvê-la. Um terceiro ponto é a falta de disciplina. Você tem uma agenda de compromissos, uma lista de tarefas a cumprir e não se disciplina pra cumpri-las dentro dos prazos que você determinou. Isso vai certamente atrapalhar e embolar lá na frente, porque outras atividades vão chegar, novos compromissos vão aparecer. Então aí o seu tempo vai começar a ficar cada vez mais reduzido, mais enxuto. O quarto ponto, e tão importante quanto os outros, é você não saber delegar. Saber delegar uma atividade, uma tarefa, um projeto para uma outra pessoa é fundamental. Aquele que quer trazer tudo pra si, que concentra tudo, todas as tarefas, todas as atividades, normalmente é aquele que menos tempo tem disponível. Então lembrar, são quatro pontos importantes. Planejamento pessoal e profissional. Ter certeza de que você tem todas as informações necessárias pra executar a tarefa. Cumprimento de agenda, ter a disciplina de cumprir as agendas, a agenda que você se determinou pra você. E por último, saber delegar. Isso aí é fundamental, mantenha esses quatro pontos sempre em mente pra você conseguir administrar e gerir melhor o seu tempo no dia a dia. Na semana que vem, vamos detalhar um pouco mais dicas práticas de como podemos melhorar a gestão e administração do nosso tempo no dia a dia, tanto profissional quanto pessoal. Pra começar, papel e caneta na mão, vamos anotar os quatro passos fundamentais pra gerir e administrar o nosso tempo da melhor forma. Primeiro de tudo, faça já. Nada de empurrar com a barriga, deixar pra depois, amanhã eu faço. Faça já. Segundo ponto, organize-se. Uma organização pessoal bem feita, criar uma agenda é fundamental pra você saber o que tem de fazer e não se perder no meio do caminho. Terceiro ponto, crie rotinas. A rotina, ela é importante, é necessária pro nosso dia a dia, tanto pessoal quanto profissional. Ajuda a gente a entrar no piloto automático e muitas vezes fazer atividades mais rapidamente. E o quarto e último ponto, acompanhe. Acompanhar as atividades que a gente faz ao longo do dia e aquelas que a gente delega para os terceiros também é fundamental. No quadro da semana que vem, a gente vai detalhar cada um desses quatro passos e como que eles são aplicados no nosso dia a dia. Eu espero você. Até lá! Obrigada, Cristine, pelas suas dicas.